O ódio e pegar o amor Vamos a lutar pra derrotar O ódio e pegar o amor Amanhã eu acordei E eu com a reina, reina, reina Amanhã eu acordei E lutei contra o opressor Somos mulheres, a resistência De um Brasil sem fascismo Sem horror, vamos a lutar Pra derrotar o ódio e pegar o amor Vamos a lutar pra derrotar O ódio e pegar o amor O dia hoje aqui é nosso da educação Mas é também dos tratadores de materiais recicláveis E por isso eu chamo então o Luciano Então tá, gente, está aqui conosco O ex-ministro, ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad Seja bem-vindo Fernando Haddad é a nossa vigília Minha livre E vou passar pra ele então Fazer uma salvação Porque você tem voo, né Haddad? Tem pressa, né? E foi muito bom que você pôde participar um pouco aqui conosco Boa tarde, pessoal Boa tarde Bom, estamos aqui num dia especial Todo mundo sabe que o presidente Lula gostava de encontrar Os catadores nessa época de Natal Fazer isso em geral numa cooperativa Ou num ambiente que fosse o ambiente dos catadores E tá muito feliz pelo fato de que Na impossibilidade De ele se dirigir a uma cooperativa de catadores Os catadores vieram à Curitiba Prestigiá-lo Animá-lo E trocar cartas com o presidente Lula Uma das quais vai ser lida aqui Escrita pelo próprio Haddad Nassar Essa celebridade Está conosco O maior escritor vivo Em língua portuguesa Brasil e Portugal Tivemos grandes escritores Nós estamos aqui na presença de um deles Que nos dá a honra da sua presença Que fez questão de vir no dia de hoje Junto com os catadores E o Lula fez questão de dizer Que recebeu hoje Duas celebridades O Luiz Henrique E o Haddad Nassar Que ele tem Ele tem na mesma conta Dois grandes brasileiros Portanto Que visitaram o presidente Eu tive a oportunidade também De trazer pra ele Um vídeo do Mujica Saudando o Lula Eu tive com o Mujica Em Montevideo Esses dias Até perdi a conta Se foi ontem Antes de ontem Antes de ontem E o Mujica fez questão De gravar uma mensagem Para o Lula Porque sabia que eu estaria aqui hoje Então eu entreguei pra ele O que as autoridades aqui Permitem Um pendrive Um pendrive Com o vídeo Do Mujica Que vai ser Visto pelo presidente Agora Que já está De posse do vídeo Então foi um encontro De amigos Um encontro De gente Que celebra o Natal Que deseja paz Harmonia pra todos Saúde pra todos Eu gostaria de deixar Meu abraço A todos vocês também Desejar que vocês tenham Uma grande passagem de ano Boas festas Dizer que em 2019 Vai ser um ano de muita luta A luta É permanente Pra defender direitos Pra defender Aquilo que está na Constituição Pra defender Aquilo que é o sonho Dos brasileiros De viver bem E melhor Não deixando ninguém Pra trás Que é o mais importante O princípio da solidariedade Pra quem vive Numa sociedade Que é o que nos anima Aqui hoje Então eu peço licença Pra voltar pra casa Mas fiz questão De passar aqui Pra deixar um abraço Agradecer muito Luiz Henrique E o Raduã Por terem vindo aqui Em nome de todo o PT E deixar Uma mensagem Que é a mensagem do Lula De muita esperança E de muita luta Assim como ele está animado Pra brigar por nós Nós vamos estar brigados Vamos estar animados Pra brigar por ele Não é isso? E brigar pelo Brasil Brigar pelos direitos Dos trabalhadores Por tudo que a gente acredita Abraço pessoal Boas festas Tudo bem Aê a carta A carta A carta A carta Eu sei que o companheiro Haddad Está bem atrasado Então vamos tentar fazer Uma leitura bem breve Da carta Eu estou muito emocionado E o Alex vai fazer pra gente Na realidade Como eu disse lá fora Não senti nenhum prazer Ou orgulhoso De visitar o nosso companheiro Ali dentro Mas fiquei muito feliz Por estar Na presença desses dois guerreiros Aqui Junto com esses dois guerreiros E principalmente Em ver que o Lula Que está lá dentro É o mesmo Que nós conhecemos aqui fora Pronto da vida Mas muito animado E pensando no projeto Do país Vou passar pro Alex Pra fazer a leitura Mais pra frente aqui grande Nacional dos catadores De materiais cicláveis Se os que me prenderam E justamente Sem eu ter cometido Crime nenhum Achavam que iam nos impedir De estarmos juntos Em mais um Natal Se enganaram Eu estive com vocês Antes de ser presidente Quando fui presidente Depois de ser presidente E estou com vocês hoje E estarei com vocês sempre Todo ano Como presidente da república Eu fiz questão De participar do Natal dos catadores Para lembrar a sociedade Que o governo deve cuidar de todos Mas ter um olhar especial Para quem precisa mais Para o trabalhador Quando assumi a presidência Fiz questão de levar os ministros Para visitarem Algumas das regiões Mais pobres do país Para eles olharem Nos olhos das pessoas Visitarem as casas Do povo que tinha Nos elegido E para quem tínhamos Que governar Alguns deles Jamais tinham colocado O pé em uma favela Eles precisavam saber Que o povo Não é estatística São seres humanos Lutando diariamente Por uma vida melhor Meu governo Começou assim E começaria assim De novo E eu nunca vou esquecer Minha emoção Com o depoimento De uma companheira catadora No último ano Do meu segundo mandato Que disse Que o mais importante Que eu fiz Para ela Foi ela ter Orgulho da profissão dela De andar de cabeça erguida De ter dignidade Era para isso Que eu queria ser presidente Para matar a fome do povo Dar oportunidade Dignidade E autoestima Por isso Digo para vocês Não baixem a cabeça Jamais O trabalho de vocês É tão importante Quanto de um médico Engenheiro Advogado É muito digno E faz o bem Nessa sociedade Que produz tanto lixo No meio ambiente Não deixem O preconceito deles Machucar vocês O preconceito É uma doença Gente Preconceituosa Que cultiva o ódio É gente doente Não vamos nos deixar Contaminar Por essa doença Muita saúde Muita força Muita solidariedade Para vocês Fiquem firmes Juntos Vamos teimar Vamos lutar Vamos trabalhar Todo dia Para construir Um Brasil melhor Um feliz Natal Lula Livre Lula Lula Livre Lula Livre Lula Livre Lula Livre Lula Livre Livre Lula Vamos fazer a foto Para todo mundo Vamos fazer a foto Agora Vamos fazer a foto Aqui Rapidinho A foto Junta lá Lula Lula Guerreiro Do povo brasileiro Lula Guerreiro Do povo brasileiro Lula Guerreiro Lula livre! Lula livre! Lula livre!